A aula de hoje a gente vai estar falando sobre cone. Então vamos ver aí algumas propriedades, área lateral, área total, volume e alguns problemas. Vamos ver também o tronco de cone. Então, vamos lá a definição de cone. A figura geométrica é formada pela união de todos os segmentos de reto que tem uma extremidade no ponto e a outra no ponto do círculo. Denomina-se cone circular ou simplesmente cone. Então, parecido lá com a mistura da pirâmide com o cilindro. Eu tenho aqui um ponto que é o vértice. A base aqui é um círculo. Então nós consideramos todos os segmentos que saem aqui do vértice e tem um ponto aqui no círculo. Então, a união desses vértices, desses segmentos todos aí é que a gente chama de cone. Eu acho que o cone também pode ser oblíquo, assim como a nossa pirâmide podia ser. Então, aqui os elementos do cone. Então, aqui eu vou ter o raio da base, que a base é um círculo, então eu tenho o raio da base aqui. Aqui a base, propriamente dita, geratriz. Eu tenho aqui o plano da base, geratriz é esse segmento aqui. Eu tenho o vértice e tenho a altura da pirâmide. Então, a altura é a distância do vértice ao plano da base. Muito bem. Então, aqui os elementos do cone. Bom, com relação à classificação, o cone pode ser oblíquo, pode ser um cone reto e pode ser um cone de revolução. O cone de revolução é o seguinte. Eu pego, por exemplo, esse triângulo aqui e giro esse triângulo em torno desse eixo. Então, quando eu giro, ele vai gerar aqui o cilindro. Na próxima aula, a gente vai destacar bem o que é um sólido de revolução. E aí você vai perceber que o cilindro é um caso particular de sólidos de revolução. Tá bom? Então, é o tema da nossa próxima aula. Muito bem. A seção meridiana do cilindro. Então, a seção meridiana... Desculpa. O cilindro não. Nós estamos falando de cone, né? A seção meridiana de um cone. Então, a seção meridiana de um cone reto é a interseção dele com um plano que contém o eixo. Então, eu pego aqui o eixo e passo um plano que contém esse eixo. O eixo é esse eixo aqui. É um segmento que une o vértice até o centro da base. Então, o que acontece aqui? Essa interseção desse plano aqui é que é chamada seção meridiana. Claro que isso daí vai ajudar bastante a gente a resolver exercícios porque ao invés de você estar olhando o negócio tridimensional, você pode olhar aqui para a seção meridiana e verificar só a coisa plana aqui. Então, ao invés de eu olhar para o cilindro em si, eu posso olhar para um triângulo aqui. E isso vai ajudar a gente em algumas contas, principalmente em relação entre triângulos, essas coisas assim. Então, isso aqui é bastante útil você usar a seção meridiana ao invés de estar utilizando o cone em si. Então, a seção meridiana de um cone reto é um triângulo isósceles. Então, quando eu tenho um triângulo reto, eu olho para esse triângulo, quando eu tenho um cone reto, eu olho para esse triângulo aqui e eu verifico que esse triângulo é isósceles, porque aqui é a geratriz e aqui também é a geratriz. Então, esses lados aqui são congruentes. E aí, eu posso também verificar o seguinte, aqui é a altura, aqui é o raio e aqui é a geratriz. E esse triângulo é retângulo aqui. Então, eu tenho que g² é igual a r² mais h², o teorema de Pitágoras aqui. E aí, nesse caso, dado dois desses elementos, a gente tem o terceiro. Então, sempre quando eu tenho um triângulo, um retângulo aqui, eu posso usar o teorema de Pitágoras. E no caso do meu cone ser um cone reto, eu tenho sempre essa relação aí. porque eu posso fazer aqui essa relação que o cone sendo reto, esse ângulo aqui é 90. E aí, nós temos a relação g² é igual a r² mais h². Beleza? Então, isso também é bastante útil na hora de resolver problemas, porque às vezes você tem que colocar uma variável em função das demais. e aí, resolve o problema. Bom, o cone equilátero é um cone cuja seção meridiana é um triângulo equilátero. Então, eu pego aqui, pego a seção meridiana, o que vai acontecer? Para ser equilátero, esse lado tem que ter a mesma medida que esse e a mesma medida que esse. Esse daqui, como é um cone reto, esse lado já é congruente a esse. E aí, eu tenho que ter esse lado congruente a esse. Aqui é g e esse lado aqui é o diâmetro, né? Então, eu tenho que g é igual a 2r. Tá certo? Beleza. E aí, o que vai acontecer aí? Tem essa relação. Falou que é cone equilátero, você já utiliza essa relação. g é igual a 2r. Ok? Muito bem. Outra coisa que a gente percebe também é que h é igual a r raiz de 3. Como é que eu tiro esse h igual a r raiz de 3? h igual a r raiz de 3 é pelo seguinte, ó. Eu tenho que essa medida aqui, essa aqui, ó, é h. Essa medida aqui é 2r. E essa medida aqui é r. Então, eu estou com um triângulo retângulo aqui, ó. Tá certo? Então, nós temos o quê? Que 2r ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Vai ser igual a r ao quadrado, que é essa base aqui, mais h ao quadrado. Então, eu tenho que h ao quadrado é igual a 4r ao quadrado menos r ao quadrado. Isso daqui dá 3r ao quadrado. Então, tirando a raiz, eu tenho que h vai ser igual a r raiz de 3, tá? Esse r aqui é o rzão maiúsculo, né? Eu estou chamando de r maiúsculo aqui. Então, tem que ser o rzão. Tá certo? Muito bem. Então, note, eu tenho essa relação aqui, ó. E tenho essa relação aqui, tá? Então, eu posso escrever também o h, né? Em função de g. Porque g é igual a 2r, e aqui está sendo r, né? Se g é igual a 2r, então r é igual a g sobre 2, certo? Então, eu posso escrever como h como sendo g sobre 2 raiz de 3, tá? Então, temos todas essas relações aí quando o meu cone é um cone equilátero, beleza? Então, falou que o cone equilátero pode usar todas essas relações aí, tá? Ajuda bastante. Nós temos já bastante relações aí, então dá para resolver bem legal. Bom, aí a gente vai calcular a área lateral e a área total, né? Então, nós fazemos aquele mesmo procedimento. Nós pegamos o cone, né? E fazemos a abertura dele. Então, quando eu recorto aqui a base do cone, nós temos exatamente uma circunferência, né? Um círculo aqui. Então, a gente já sabe calcular a área do círculo, né? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa outra parte aqui e nós vamos abri-la. Vamos recortar aqui. Como se estivesse pegando uma tesoura aqui e recortando. Quando a gente faz isso e abrir essa parte, nós vamos ter essa secção aqui, né? Que é a superfície lateral do meu cone. Note que essa parte aqui, ó, ela foi colada, né? Ela era colada aqui. Que está relacionada com o quê? Está relacionada com a circunferência, com o raio aqui. Então, é o comprimento da circunferência. Então, isso daqui é 2πr, né? E aqui é a geratriz, é o g. Muito bem. Agora, note o seguinte, ó. Que a área desse setor circular é alfa que multiplica g² sobre 2, né? Essa aí é a fórmula de um setor circular. Só que esse g, né? Eu posso quebrar e escrever assim, g vezes g. Então, fica alfa g vezes g, dividido por 2, né? E o que é o alfa g? O alfa g é o L, né? Que é esse comprimento ali, tá? Que é 2πr vezes g. A gente sempre coloca, né? O comprimento vezes g, dividido por 2. Era do setor circular. Então, vai ficar 2πrg sobre 2. O que acontece? Cancelo 2 com 2 e aí eu tenho que a área lateral é πrg, ok? Então, eu tenho aí calculado já a área lateral. Então, não tem esforço nenhum, né? A gente calcula aí a área lateral dessa forma. πrg. R, o raio, g, a geratriz do cone. Muito bem. E a área total? É só eu somar essa área aqui, né? Eu pego a área lateral mais a área da base. E a área da base, a gente sabe que é a área de um círculo, que é πr². Então, eu somo, né? πrg mais πr². Note que πr é termo comum aqui. Então, eu posso colocar o πr em evidência. Vai ficar πrg mais r, ok? Então, aqui eu tenho o resultado da área total. Então, eu tenho a área total e a área lateral já calculados aí. Então, vamos partir para um exemplo. Então, determine a área lateral e a área total de um cone equilátero, sendo 20 centímetros à medida de sua geratriz. Então, note aí que o cone é um cone equilátero, certo? Então, a gente já tem de graça aí várias informações, certo? Primeira informação é que g é igual a 2r, tá? Então, vou colocar aqui g é igual a 2r, visto que ele é equilátero, tá certo? Outra coisa que ele dá é a geratriz. Ele diz que a geratriz é igual a 20, certo? Logo, como o raio é a metade da geratriz, então o raio vai ser igual a 10, ok? Muito bem. Então, o que vai acontecer aí? Vai acontecer o seguinte. Agora, eu quero a área lateral e quero a área total. Então, eu sei que a área lateral é dada por πrg, certo? Então, já tenho π, já tenho r, já tenho g. π é π mesmo, né? r é 10 e g é 20. Então, isso daqui dá 200πcm², beleza? E a área total? A área total é πr, que multiplica r mais g. Isso daqui vai ser o quê? π vezes 10, que multiplica 10 mais 20, né? Então, 10 mais 20, 30, vezes 10, 300. Então, isso daqui vai dar 300πcm², beleza? Bom, resolvemos o problema. Calculamos a área lateral e calculamos a área total, certo? Um fato muito importante é que foi dado no problema, que era um cone equilátero. Então, no cone equilátero, de cara, a gente já tem essa relação aqui. Tá certo? Beleza aí? Muito bem. Bom. Aqui nós vamos ter a solução, né? E aí vamos para o volume do cone. Então, como é que a gente chega na fórmula, né? Como é que a gente deduz a fórmula do volume do cone? O volume do cone, nós fazemos lá aquele mesmo esquema lá do princípio de Cavalieri, né? Então, nós vamos agora comparar com o volume de uma pirâmide. Nós sabemos que a pirâmide, o volume dela é um terço da área da base vezes a altura, né? E aí, se a gente for analisar aqui o princípio de Cavalieri, eu pego uma pirâmide e pego um cone, de tal modo que qualquer plano que eu tome paralelo à base aqui, ele vai interceptar em secções que são secções equivalentes, ou seja, elas possuem a mesma área, em qualquer altura que eu pegar isso daqui. Então, como a área vai ser a mesma em qualquer altura, e como a altura dos dois sólidos é a mesma, é a altura H, ou seja, a altura do cone coincide com a altura da pirâmide, então nós temos que esses dois sólidos possuem o mesmo volume pelo princípio de Cavalieri, né? Então, o volume do cone é igual ao volume da pirâmide, e aí isso é um terço da área da base vezes a altura. Só que a área da base do cone é pir ao quadrado vezes a altura. Então, esse aqui é o volume do cone. Um terço de pir ao quadrado vezes H. Então, nós temos já o volume do cone, tá? Então, aí a gente já consegue resolver exercícios envolvendo o volume do cone. Esse exemplo aqui é um exemplo bem legal, esse exemplo aí foi, eu criei esse exercício aí, tá? Porque, assim, eu sempre ia no bar, né? Não que eu seja um frequentador assíduo de bar, mas quando eu, claro, gosto de tomar um choppzinho, e aí o que que acontece? O cara vem com um colarinho enorme, assim, né? Colarinho é aquela espuma no chopp. E como eu bebo rápido, assim, o chopp, eu, sabe, eu pode beber rápido, assim, minha taxa de variação é alta aí quando eu tô tomando chopp. Eu não me preocupo com espuma, não, tá certo? Eu quero é chopp, não espuma. E aí eu tava conversando com os amigos e fiz aí uma conta pra saber quanto de chopp realmente eu pagava e quanto de espuma eu tava pagando. Ou seja, eu queria saber quanto eu tava sendo, sei lá, lesado, entre aspas aí, né? Tá? Então aí eu montei esse probleminha pensando nessa situação de você tá num bar e pedir um chopp com colarinho ou sem colarinho, beleza? E aí eu montei aqui o seguinte, ó. Um copo de chopp cujo interior tem a forma praticamente cônica. Então, geralmente, essas taças de chopp é um cone, assim, né? Então eu tô supondo que eu tenha um cone perfeito, tá? Tem 15 centímetros de profundidade e capacidade para 300 ml, tá? Então foi mais ou menos essa altura que eu vi lá. A altura do copo era 15 centímetros e era um chopp de 300 ml o copo, né? Suponha que um chopp seja tirado com 3 centímetros de colarinho, que é aquela espuma lá. Então a altura lá do colarinho é 3 centímetros, que é mais ou menos também o que eu medi lá quando o cara trazia o chopp, né? Qual o volume de chopp líquido mesmo contido no copo? Tá? Então eu quero saber o que que tem de chopp mesmo, beleza? E aí a gente vai fazer essa conta, tá? Então olha só, eu tô aqui com um copo lá, uma taça de chopp, que é quase cilíndrica, mas é um cone, né? Só que a gente vai considerar aí que ela é um cone. E aí eu tenho uma parte lá que é chopp e outra parte que é só colarinho, né? E o colarinho tem 3 centímetros lá. Beleza. Então, o que que acontece? Eu vou pegar aqui e fazer um desenho de uma seção meridiana aqui desse cone, né? E aí, ó, vou considerar aqui um Rzinho, aqui é a altura de chopp, tá? Nessa parte aqui de baixo, ó, essa parte aqui é a parte que tem chopp, tá certo? Essa parte aqui de baixo, tá? E a parte aqui de cima, essa parte aqui é a parte do colarinho, tá certo? Então eu quero calcular, na verdade, o volume de chopp, que é a parte que tem aqui, né? Beleza. Então, eu tô chamando essa parte aqui de Rzinho, né? Essa parte aqui é o Rzão, que eu vou ter uma relação aqui, tá? E a altura dele é 15, né? 15 centímetros, tá? O que mais que eu tenho aí? Bom, com essas informações aí, né, eu consigo... Opa! Deixa eu ver a solução. Eu consigo algumas coisas, né? Esse H aqui, ó, H15 menos 3 vai ser essa alturazinha aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, assim. Vou começar a arriscar aqui. Esse daqui, ó, eu vou chamar de H, que é o Hzinho, tá? Então, note que esse Hzinho, na verdade, ele vai ser o Hzão, que é 15 menos 3, que ele é 12, então, certo? Porque essa medida aqui, ó, é 3, que é o tanto de colarinho que tem no chopp, tudo bem? Muito bem, então, eu tenho esse Hzinho, né? E eu tenho esse Rzinho, tá aí, tá? E aí, eu vou fazer a seguinte relação, ó. Ó, eu vou olhar para esse triângulo grande aqui, tá? E esse triângulo pequeno aqui. Esses triângulos, eles são triângulos, eles têm uma equivalência, né? Porque eles são triângulos retângulos, não é isso? Esse lado é paralelo a esse, né? E esse daqui é paralelo a esse todo aqui. Então, tem uma relação, esses triângulos são semelhantes. Então, eu vou fazer a seguinte relação, ó. Rzão está para Rzinho, assim como o... As alturas aqui, ó. Eu tenho essas alturas aqui, ó. Hzão e Hzinho, certo? Então, assim como o Hzão, que é 15, está para 12, tá certo? E aí, eu vou ter o seguinte, ó. Esse, o Rzinho, tá? Vou querer a relação entre o Rzão e o Rzinho, né? O Rzinho vai ser igual a 12R, 12Rzão, dividido por 15, tá? Aqui eu tenho uma relação do Rzão com o Rzinho, beleza? Bom, uma outra relação que eu tenho é o seguinte. O volume do cone, desse cone, eu vou colocar aqui para cima, tá? O volume desse cone, ele é um terço de pi Rzão ao quadrado vezes o Hzão, né? Certo? Isso daqui é o volume máximo, tá? O volume que eu teria nesse cilindro todo aqui, no copo todo aqui, tá certo? Mas, considerando que eu ia ter tudo cheio de alguma coisa, né? Tá? Então, eu sei que esse valor, por um lado, ele é 300, que o volume é de 300 ml, tá? E, por outro lado, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que isso daqui é um terço de pi Rzão ao quadrado, que eu não tenho esse Rzão, mas eu tenho o H, que é 15, né? Aí, esse 15 eu posso simplificar com 3, isso daqui é igual a 5 pi R ao quadrado, tá? Então, eu tenho que 5 pi R ao quadrado é igual a 300, né? Então, R ao quadrado vai ser igual a 300 sobre 5 pi. E, simplificando isso daqui, né, R ao quadrado é igual a 60 sobre pi, tá? Se a gente quiser tirar o valor de R, né, R vai ser igual a 2 raiz de 15 sobre pi, tá? Tirando a raiz aqui, né? Beleza? Porque esse 60 eu posso escrever como sendo 4 vezes 15, né? Então, 4 sai da raiz como 2 e fica 15 sobre raiz de pi. Esse aí é o valor do Rzão. Então, eu posso substituir aqui, ó, nessa expressão e obter quem é o Rzinho, tá? Então, Rzinho, ele vai ser igual a 12, que multiplica o Rzão, que é 2 raiz de 15 sobre pi, dividido por 15, né? Isso daqui vai implicar que o Rzinho vai ser igual. Ó, se a gente for fazer essas contas aqui, ó, aqui vai dar 14, Desculpa, 24 sobre 15, né? 24 e 15 dá pra gente simplificar por 3, né? Aqui fica 5 e aqui 24 dá 8, né? Então, isso daqui vai ficar assim, ó, simplificando já, tá? 8 raiz de 15, vou colocar assim, tá? E aí eu vou colocar o 5 ao quadrado aqui dentro, tá? Porque eu ia ter sobre 5 aqui, né? Aqui embaixo. Então, eu vou colocar 5 ao quadrado aqui, que é 25, tá? 25 e eu tenho o pi que já tava aqui, beleza? Aí eu tenho essa raiz aqui, ó, tá? O que eu vou fazer aqui com essa raiz, ó? Agora, eu olho aqui dentro, né? Lembrando, ó, aqui ficou 5, tá? E aqui tinha ficado 8, né? Esse 5 com esse 15 aqui eu simplifico, vai dar 3 sobre 5, tá? Então, o Rzinho vai ser igual a 8 raiz de 3 sobre 5 pi, tá? Essa raiz tá dentro aqui, deixa eu melhorar essa aqui. A raiz assim. Muito bem. Tenho quem é o Rzinho, tá? O Rzinho é esse cara aqui. Ah, beleza. Eu tenho o Hzinho, tá? O Hzinho é 12. Então, eu consigo calcular o volume, beleza? Então, é só substituir aqui, ó. Então, o volume, né? Eu vou colocar aqui, ó. Volume é quantidade, volume de chope, tá? Vai ser igual ao quê? É 1 terço de pi Rzinho ao quadrado vezes Hzinho. Isso daqui é igual a 1 terço de pi Rzinho ao quadrado, né? Se eu pegar o Rzinho ao quadrado, vou pegar isso daqui e elevar ao quadrado, né? Então, vai ficar 8 ao quadrado, 64. E essa raiz ao quadrado dá 3 sobre 5 pi, né? Certo? Vezes H, vezes 12, tá? Ó, esse 3 cancela com esse 3, o pi cancela com o pi. Aí eu vou ter 64 vezes 12 sobre 5, tá? E aí, fazendo essa conta aí, 64 vezes 12, dá 192 sobre 5. Acho que é isso, né? Tá certo essa minha conta aí? Deixa eu ver aqui. Acho que eu errei alguma coisa aqui, ó. Pi R ao quadrado H. Quando eu fiz o quadrado, ficou 64, 3 sobre 5 pi. Não é? É... Eu tô colocando um 12 aqui que não tem nada a ver, né? Ah, o 12 é o 12 da altura, né? Tá certo. É isso mesmo, né? É... Eu simplifiquei o 3. Vamos fazer a conta aqui. É... 64 vezes 12. 64 vezes 12. Dividido por 5. É isso aí. Deixa eu fazer 64 vezes 12. Esse aqui tá errado aqui, é 768. Então, de novo, é 64 vezes 12. Isso. Bom, vou fazer essa conta aqui agora. Dividido por 5, isso daqui é igual a 153,6. Então, olha só. Essa daqui é a quantidade de chope, que é 153,6. Ou seja, de um copo lá de 300 ml, né? Que era pra ter. Se eu tiver 3 centímetros de colarinho aqui, né? Se essa medida aqui for de 3 centímetros, eu tenho o volume de 153,6. É quase a metade que aí eu tô dançando, né? Certo? Tô pegando quase a metade do colarinho. Claro. E isso eu tô considerando um copo cônico, perfeitamente cônico, né? Geralmente são os copos de... as taças lá de martini, que são assim, né? O de... o de chope é um pouco menos cilindro. Na verdade, ele é um... um tronco de cilindro, né? Mas se fosse assim, a gente tava perdendo aí a metade... quase que a metade de chope, né? Então, é... por isso que quando eu peço chope, eu sempre peço chope sem colarinho. Tá certo? Só por desencargo de consciência. Beleza? Muito bem. Bom, aí nós temos a solução, tá? Ficou um pouquinho grande aqui, né? E deu 153,6 ml. Beleza? Muito bem. Então, espero que quando vocês forem tomar um chopezinho aí, vocês... É... Vocês... Peçam aí sem colarinho. Pra quem... pra quem gosta mais de chope do que espuma, né? Isso aí é questão de gosto também. Tem cara que prefere espuma e aí é questão de gosto. Tá bom? Beleza. Ele falou que o professor não tem descanso nem no bar, né? Ele fica pensando em resolver problemas. Mas é assim mesmo, né? O cara fica inventando problema pra resolver, né? Muito bem. Olha esse outro problema aqui, ó. Um recipiente cônico com altura 2 e raio da base 1 contém água até metade de sua altura. figura 1. Então, essa figura aqui, ó. Tá? Ele tá dizendo que esse raio da base aqui é 2 e que a altura dele é 1. Então, deu. O raio da base deu a altura. Com isso, a gente consegue calcular o volume, né? Ele disse que a altura aqui tava até a metade de água. Então, se aqui... Se a altura... Na verdade, é assim. O raio é 1 e a altura é 2, né? O raio é 1 e a altura é 2. Se a altura é 2, né? E aqui era metade, Então, quer dizer que a distância daqui pra cá é igual à distância daqui pra cá, que é 1, né? Beleza. Então, aqui é a figura 1. Inverte-se a posição do recipiente, como mostra a figura 2. Então, ele tava com o vértice pra cima, agora aqui ele tá com o vértice pra baixo, né? Determine a distância do nível da água ao vértice na figura 2. Ou seja, ele quer saber essa altura aqui, do nível da água pra cá, tá? Bom, claro que essa figura aqui, né? Figura 2, ela não tá correspondendo com a realidade. Porque se aqui era metade, claro que a quantidade de água aqui, né? Continuou a mesma que a daqui. E como a gente sabe que essa parte aqui, o volume é maior, né? Essa altura aqui não pode ser menor do que essa. Essa altura tem que ser bem maior do que essa altura aqui pra poder compensar a questão do volume, né? Porque a área da base aqui, ó, vai ser menor do que essa aqui. Então, a área da base vezes a altura. Então, olha, como é que a gente vai resolver esse problema, né? Como é que eu calculo esse volume aqui? Então, eu faço o seguinte. Eu calculo o volume do cilindro grande, né? E tiro o volume desse cilindro pequeno aqui, ó. Observe que eu tenho esse cilindro... Eu tô falando cilindro, mas é cone, tá? Desculpa. Tenho esse cone aqui. Aí eu pego o volume desse cone todo aqui, menos o volume desse cone pequeno aqui, certo? Eu vou ter exatamente esse volume de água aqui, beleza? Aí, com esse volume de água, eu já sei que é o mesmo volume aqui, eu igualo aqui a área da base vezes a altura, né? E aí, eu vejo, eu vou encontrar aqui o valor de h em função desse volume que eu já tenho, tá? Que eu vou computar aqui, beleza? Então, na verdade, nós queremos essa altura aqui, né? Relacionada a esse volume de água aqui que vai estar nesse ninho, tá? Então, trabalhando com cone. Muito bem. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o primeiro caso e pegar a seção meridiana dele. Eu tô chamando esse raio aqui de Rzinho, tá? E o raio Rzão é o raio aqui do cone, né? Que ele disse que era 1. A altura é 2. Então, essa altura aqui, que eu tô chamando de X, é 1, certo? Então, quando eu for calcular o volume desse cone pequeno aqui, o raio vai ser esse Rzinho e a altura dele é 1, porque aqui é 1 também, tá certo? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos fazer a seguinte relação, tá? A primeira relação é o seguinte, ó. Que Rzão está para Rzinho, novamente, aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho triângulos semelhantes, né? Esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulozinho aqui, tá? Então, Rzão está para Rzinho, assim como essa altura, zona aqui, ó, assim como o H está para X, tá? H é 2 e X é 1, né? Então, eu tenho que Rzão, isso aqui vai implicar que o Rzão é igual a 2Rzinho, certo? Tenho aí uma relação. Ou seja, né, o Rzão, ele deu que é igual a 1, né? Isso aqui, ó, implica que o Rzinho é igual a Rzão sobre 2, e como o Rzão é 1, Rzinho é igual a 0,5, tá? Ou meio, né? Eu tenho aqui o meu Rzinho, que é meio, ok? Muito bem. Só que eu tenho o seguinte, ó. O volume que eu tenho de água é igual ao volume do cone grande, vou colocar assim, o cone grande menos o volume do cone pequeno, tá? Seria o cone aqui todo menos esse cone pequeno aqui, beleza? Isso daqui é o quê? A do cone grande é 1 terço de π vezes R, que é 1, πr², né? R² dá 1, vezes a altura dele, que é 2, tá? Menos. O outro cone é 1 terço de π vezes 1,5, né? Que é o arraio, eu achei aqui 1, ó. 1,5², vezes a altura dele, que é 1, certo? Essa altura do cone aqui, ó, também é 1, tá? Isso aqui é 1. Muito bem. Fazendo essas contas, nós temos que VA, ou seja, o volume de água contido lá, vai ficar... Ó, essa conta aqui vai dar 2π sobre 3, né? 2π sobre 3, menos... E essa conta aqui, ó, vai dar 1 quarto, né? 1 quarto, aí vezes 3, tá? Então vai dar 1 sobre 12. Então vai dar π sobre 12. Certo? Fazendo a conta aqui, o denominador é 12, né? Aqui 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, menos 1 dá 7. Então isso daqui é 7π sobre 12. Esse daqui é o volume de água que eu tenho no cone, tá? Muito bem. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e inverter aí o meu cone, certo? Deixa eu ver se tem um desenhozinho aqui. Tem, só que ficou comprometido, né? Que eu fiz as continhas aqui. Bom, só vou fazer o seguinte, eu vou passar a língua pra cá, que o volume de água que eu calculei, tá? Vou colocar aqui. O volume de água, ele é igual a 7π sobre 12, tá? E vou deixar já calculado isso daqui e vou apagar essa conta que eu fiz. Beleza? Só pra que eu aproveite o desenhozinho que eu fiz aqui, tá bom? Então vamos lá. Só deixa eu descoluir aqui pra gente ver o desenhozinho. Deixa eu apagar tudo. É 7π sobre 12. O VA é igual a 7π sobre 12, tá? E agora eu pego e inverto aqui o meu cone. E aí, ó, aqui continua sendo R1. Aqui eu vou chamar de R', tá? Esse novo raio, porque assim, não vai ser esse mesmo raio aqui não, tá? A altura aqui é diferente da altura aqui, tá? Muito provavelmente essa altura aqui, ela é maior do que essa. Visto como a gente já viu, né? Essa parte aqui do cilindro, do cone, né? Ela tem maior volume do que essa. Então isso aqui tem que ser bem mais alto, tá? Muito bem. Aqui nós continuamos com a altura 2. E aqui eu tenho uma altura y que eu não sei aqui por enquanto, tá? Não sei essa altura. Mas olha só, eu posso fazer também uma relação aqui, ó. Essa altura aqui eu tenho, né? Essa daqui eu não tenho, que eu chamei de y, né? Esse Rzinho aqui eu também não tenho e esse R aqui eu tenho. Esse R é igual a 1, né? Então nós vamos fazer a seguinte relação. Vou fazer assim, ó. R' está para H, ou seja, esse lado está para esse, tá? Desculpa. Esse lado aqui está para esse lado aqui, na verdade, está para y, né? Que é essa altura que eu quero aqui, y, assim como esse Rzão está para esse H, tá? Assim como o Rzão está para H, beleza? Esse lado maior, esse lado aqui, está para esse, assim como esse está para esse, tá? Então eu tenho essa relação. Só que eu tenho quem é o Rzão. O Rzão é 1 e o H é 2, certo? Então isso implica que o R' é igual a y sobre 2, tá? Isso que acontece, né? Ou que y é igual a 2R'. Ok? Beleza. E aí o que eu vou fazer? Eu sei o seguinte, ó, que V'A, né? Eu sei esse resultado aqui, ó. V'A, o volume de água, é isso daqui. E aqui é o mesmo volume de água que eu tenho aqui dentro, tá? O volume de água que eu vou ter aqui. Então eu tenho, por um lado, né? Que é 7π sobre 12. Isso daqui é o V'A. E o V'A que eu vou calcular agora com esse raio aqui, né? E com essa altura vai ser o seguinte. Vai ser 1 terço de π vezes R' ao quadrado. Vou colocar assim, R' ao quadrado, vezes a altura y, certo? Então, isso daqui é igual, né, a 1 terço de π R' ao quadrado, vezes... Ó, note que y é 2R', eu vou colocar aqui 2R', tá? E isso daqui é igual, ó, aqui eu vou ter 1 terço de... Note aqui, ó, que eu vou ter 2 multiplicando, né? 2 vezes π, tá? Vezes... Agora aqui eu vou ter o quê, ó, R' ao quadrado, vezes R''. Isso daqui vai dar R' ao cubo, certo? Vezes R' ao cubo. Então, ó, então, ó, posso cancelar o π com π, né? Aqui, o 2 com 12 aqui dá 6. O que mais? Tá certo esse? E aí, eu vou ter aqui o seguinte, 3 vezes 6, 18, né? Então, faça a conta que eu fiz, né? 7π sobre 12, 1 terço. Na minha conta aqui, tá dando diferente. Vamos lá, vamos ver o que eu errei aqui. Isso daqui tá aqui, 1 terço, 2π, não tô vendo erro nenhum aqui. π cancelei com π. O 3 com o 12, né? Dá 6, tá certo. Aí, ó, o que vai acontecer aqui? Na verdade, eu vou ter assim, né? Eu vou ter que R' ao cubo, isso daqui vai ser igual. O 3 passa multiplicando pra lá, né? Vai ficar 3 vezes 7, 21. Sobre 6, né? É 6, né? O que diabo que eu tô fazendo aqui? Ó, esse cara vai multiplicar. Eu vou multiplicar tudo por 3 dos dois lados, tá? Fica 21. E 3 vezes 6 dá 18, né? Certo? Então, aqui fica 18. Mas eu tô complicando a guerra, né? Ó, R ao cubo. Deixa eu só reescrever aqui, que eu risquei pra caramba aqui. Eu vou ter esse cara sobre 3 vai ser igual a 7π sobre 6, né? É isso? Tá? Então, R' ao cubo vai ser igual a 21 sobre 6, né? 21π sobre 6. E simplificando por 3, agora, vai dar... É... Oi? O senhor não cortou o π? Cortei o π, né? Já cortei o π. Deixa eu fazer de novo aqui. O diabo é isso? Me enrolando aqui. É porque essas coisas de cortar assim fica meio chato. Ó, deixa eu fazer... Voltar mais um passo aqui. Só pra simplificar a conta aqui, tá? Na hora de cancelar aqui, complicou. Pera lá. Ó. Eu vou, agora, comparar. Eu vou comparar isso daqui com isso, tá? Então, eu tenho aqui que 2π sobre 3, R' ao cubo, isso daqui é igual a 7π sobre 12. Certo? Beleza. O que é que eu vou ter aqui, então? É... Eu vou pegar e multiplicar aqui os dois lados por 3, tá? Isso daqui vai implicar que 2π R' ao cubo é igual a 21π sobre 12. Tá? Agora, eu simplificando 21 com 12, isso daqui é igual a 7π sobre 4, certo? Então, eu tenho aqui 2π R' elevado ao cubo é igual a 7π sobre 4. Esse π com esse π eu cancelo, tá? Então, isso vai implicar que R' ao cubo é igual a 7 sobre 8, tá? 7 sobre 8. E aí, o que é que acontece agora? E aí, o que é que acontece agora? Eu quero o R', tá? Então, o que é que eu vou fazer? O R' eu vou tirar a raiz aqui dos dois lados, tá? Então, agora eu não preciso mais desse parênteses, não. R' vai ser igual a raiz cúbica disso aqui. Note que a raiz cúbica de 8 é 2, né? Então, vai ficar fora da raiz. E esse daqui é raiz cúbica de 7 mesmo. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 7 dividido por 2. Eita! Esse aqui é o meu R'. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar, já descobri, o R'. Eu preciso, na verdade, do H, da altura que eu chamei de Y aqui, né? Só que eu sei que ele é 2 vezes isso, tá certo? Então, essa altura Y aí, ela é 2 vezes o R'. Então, isso implica que essa altura Y aí, ele vai ser igual... Ó, quando eu multiplicar R' por 2, vai dar só raiz cúbica de 7, certo? Fazendo a conta aqui da raiz cúbica de 7, isso daqui dá aproximadamente 1,913, tá? Então, perceba que a altura antes era 2, né? A altura aqui era 2 e deu 1,913. Então, deu um negócio bem alto aqui, bem mais do que a metade da altura, né? Que quando ele estava de cabeça para baixo, era 1 vírgula... Era 1, né? Estava aqui na metade. E quando eu inverto aqui, vai dar 1,913, tá? Mostrando, realmente, que a grande parte do volume está concentrado perto da base do... Né? A parte que está na base. Então, esse volume aqui, como era o mesmo, então essa altura aqui tem que ser bem maior, tá certo? Então, assim, a gente percebe que quando você tem um cone, né? O cone, ele engana bastante, assim, essa questão do volume, né? Por isso que tem muitas embalagens aí que são em formato cônico para enganar. Para enganar, não, né? Para dar essa falsa impressão de quantidade, né? Porque você vai muito pela altura. Tem algumas pipocas que são vendidas em embalagens cônica. Não sei se vocês já viram, né? E aí você olha... Ah, eu acho que é muita pipoca, mas não é. Está pagando um terço do volume de um cilindro, por exemplo, né? Então, as embalagens cônicas, elas dão essa falsa impressão aí de grande quantidade de volume, tá? Então, fica ligado. Tem várias coisas que são vendidas em cones, né? Tem os amendoizinhos também, que você vai na praia, está lá em formato cônico e tal. Muito bem. Bom, nós temos a solução, que está aqui, parecida com essa. O Y deu a escúbica de 7, como o nosso aqui, tá? Tô uma enroladinha aqui na simplificação, né? Eu me enrolei um pouco, mas de boa. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai mostrar aqui, se eu tenho um tronco de cone, como é que eu calculo a área lateral, ou a área total, né? E o volume do cone, tá? Aqui cortou, porque a figura está em cima. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Deixa eu arrumar aqui o slide. E aqui na paninha. O cara tá travado, ó. Deixa eu diminuir o que eu tô mandando a foto aqui. Vejo depois, ó. Caraca, bicho! Não sei o que foi que aconteceu aqui no... Esquisito. Professor, acho que é porque ele tá ativado. O que que não tá ativado? PowerPoint. Tá, cara. Tô no PowerPoint aqui, ó. Eu consigo mexer aqui, ó. Por que que eu não consigo redimensionar isso aqui, ó? Ele tá travado aqui, ó. Ah, mas isso aqui é porque... O produto não tá ativado. Mas aqui eu consigo mudar, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Eu consigo arrastar esse negócio aqui, tá vendo? É isso que eu quero fazer aqui. Eu quero pegar aqui e mudar isso aqui. Será que ele transformou isso aqui numa imagem, cara? Eu acho que eu sem querer eu transformei isso aqui numa imagem, entendeu? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Quis dar uma de... Quis arrumar aqui e me lasquei, né? Vamos lá. Eu transformei isso aqui em imagem. Não sei por como, tá? Depois eu vou arrumar. E tá travado aqui. Eu não consigo nem aumentar nem diminuir a imagem. Nunca vi isso, cara. Deixa quieto. Vamos aqui, tá? Igual que aqui não tá aparecendo, tá? O valor do volume, tá? Aqui tá... Tá cortando aqui, mas é assim, ó. O volume... Vou colocar aqui. O volume, ele é igual a pi h sobre 3, Rzão ao quadrado mais Rzinho, Rzão, ou Rzão, Rzinho, né? Rzão, Rzinho mais Rzinho ao quadrado, tá? E a área é igual a pi que multiplica Rzão mais Rzinho, tá? Era só essa formulazinha que eu queria mostrar aqui, mas aqui é sobre 3, tá? Só isso pra gente fazer. Então, o que é o tronco, tá? O tronco do cone reto é você pegar um pedaço dele só, tá? Então, você vai ter aqui, como se eu tivesse a continuidade dele aqui, do cone, tá? E eu pegasse e tirasse essa parte de cima. Então, aqui eu tenho um Rzinho e eu tenho um Rzão, tá? E aqui eu vou ter o G aqui, tudo bem? Bom, e aí, como é que eu faço pra computar isso daqui? Só tendo essas informações, observe que tudo ficou em função de Rzão e Rzinho só. Tanto a área, né? Aqui aparece o G, né? A área aparece o G, tá? Mas o volume não aparece o G. O volume depende só de Rzão e Rzinho e da altura, H, tá bom? H é essa alturazinha dele aqui, né? O raio menor, o raio maior e o G. Então, a área dele depende de G, R e Rzinho. O volume depende de H, de Rzão e Rzinho, tá? Então, é isso que a gente vai demonstrar que essas fórmulas são dadas por isso daí, beleza? Então, a gente vai fazer aí algumas pontinhas pra chegar nesse resultado, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos ver a questão da área, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. Essa medida aqui, tá? Eu vou chamar de G2, que é essa medida da geratriz do cone maior. Porque a ideia é fazer o quê? Pra eu calcular a área, eu vou considerar o cone grande, tá? E vou tirar a área do cone pequeno. Então, aí eu vou ter a área aqui, a área lateral, né? A área lateral aqui do cone, do tronco, tá? Porque o tronco eu tenho só essa parte aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte aqui desse grande. Então, eu vou ficar só com a parte de baixo, tá? Então, pra isso, eu tô chamando essa parte aqui de G2, tá? Ou seja, essa geratriz do grande, tá? Essa geratriz aqui, eu vou chamar de G1, que é a geratriz do pequeno. Então, note aqui que G é G2 menos G1, né? Então, é isso que eu tô fazendo aqui, tá? G é igual a G2 menos G1. E aí, eu vou calcular a área, que é essa área aqui. Eu vou fazer assim, vai ser a área 2 menos a área 1. O que é a área 2? A área 2 é a área relacionada ao cone inteiro. E a área 1 é a área relacionada só a esse cone pequeno aqui. Então, quando eu faço a área do grande menos a área do pequeno, eu tenho a área aqui do tronco, tá? Muito bem, note que a área 2, né? Ela é igual a πRzão vezes G2, né? Que é πRg, só que o R, aqui no caso, é o Rzão, e o G é o G2, tá? E a área 1, ela vai ser igual a πRzinho, ó, que é esse daqui, Rzinho, vezes o G1, que é o G dele aqui, ó, a geratriz desse cone pequeno, certo? Então, quando a gente faz a subtração, né, esse A, essa subtração aqui, eu vou ter πRzão G2 menos πRzinho G1, né? Eu posso colocar o π em evidência, isso daqui vai ser Rzão G2 menos Rzinho G1, né? E aí, como é que eu vou fazer agora? Vou fazer uma relação aqui entre o G2, o G1, o Rzão e o Rzinho, ó, note que G2 está para G1, tá? Então, G2 está para G1, assim como o Rzão está para o Rzinho, Rzão está para o Rzinho. Certo? Então, daqui eu concluo o seguinte, ó, eu concluo que faço o produto deles, ó, G2, é, Rzinho, é, menos o G1, Rzão, isso daqui vai ser igual a zero, tá? Porque o RG2 vezes o Rzão G1 são iguais, né? Então, passo esse G1, R para esse lado, vai ser igual a zero. É isso que eu vou fazer, eu vou somar aqui dentro com zero, é um truquezinho que eu vou fazer, tá? Somo com essa parte aqui para eu poder colocar em evidência o Rzão e o Rzinho, tá? Aí, olha só o que vai acontecer, eu vou ter aqui que a área vai ser igual, ó, vou pegar essa parte aqui, ó, P, aí é RG2 menos Rzinho G1, certo? Aí eu vou somar, ó, mais G2 Rzinho menos G1 Rzão, certo? Note que essa parte que eu somei aqui é zero, né? Isso aqui tudo é zero, como eu vi aqui, então posso somar isso, tá? Só que agora, olha, eu tenho alguns termos em comum, isso daqui é π, aí eu vou colocar o Rzão em evidência, tá? Vou ter Rzão, quando eu coloco o Rzão, ó, eu vou ter G2 menos G1, Então, eu tenho G2 menos G1, né? E agora, eu vou colocar mais, eu vou colocar o Rzinho em evidência. Quando eu coloco o Rzinho em evidência, ó, também eu tenho G2 menos G1, ó, certo? Então, fica também G2 menos G1, tá? E agora, eu tenho G2 menos G1, que eu posso colocar em evidência, né? Então, a área vai ser igual a π, que multiplica Rzão mais Rzinho, G2 menos G1. Só que G2 menos G1, ó, o que é G2 menos G1? G2 menos G1 é G, tá? Então, a minha área vai ser igual a π, que multiplica Rzão mais Rzinho, vezes G. E aí, eu cheguei no resultado que nós queríamos, tá? Então, aí, essa aí é a área do tronco, tá? Do tronco de cômodo, beleza? Muito bem, tá faltando fazer a do volume, certo? Então, vamos fazer a do volume agora. Vamos lá, a do volume, aqui tá a solução, a do volume, eu tenho aqui esse outro desenho, tá? O que eu fiz aqui nesse outro desenho? É o mesmo desenho lá, só que agora eu não vou estar olhando para as geratrizes, eu vou estar olhando para as alturas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa altura aqui menor, eu vou chamar de H1, tá? Que é a altura desse cone pequeno aqui. E a altura do cone grande, eu estou chamando de H2, ok? Então, note o seguinte aqui, ó. Que eu tenho que H2 é igual a H1 mais H, certo? Isso daqui é essa conta aqui, tá? Ó, eu pego esse Hzinho mais esse, vai dar isso aqui. Então, H2 é igual a H1 mais H. Bom, uma outra coisa que a gente percebe é o seguinte, a gente pode fazer de novo aquela relação, né? Esse está para esse, assim como esse todo aqui está para esse, né? Então, eu vou ter assim, ó. Rzão está para Rzinho, assim como H2 está para H1, tá? Então, isso vai implicar que... Note que H2 é H1 mais H. Tá, então, eu vou escrever assim, ó. Rzão está para Rzinho, assim como H1 mais H está para H1, tá? Deixa eu tirar esse H2 daqui, só para não confundir, eu vou colocar ele aqui, H2. Beleza? Estou com essa relação aqui. Então, eu quero tirar o valor de H1. Então, note o seguinte, ó, H1 vezes R vai ser igual a RH1 mais RH. Então, eu tenho aqui H1, Rzão, né? Menos RH1, isso daqui é igual a RH. Aí, eu coloco o H1 em evidência aqui, ó. H1 que multiplica Rzão menos Rzinho vai ser igual a RH. Então, H1 é igual a RH sobre Rzão menos Rzinho. Tenho aqui o H1 em função de RH e Rzão, tá? Beleza. Bom, o que eu vou fazer, ó? O volume do tronco, note aqui o seguinte, ó, que o volume do tronco vai ser igual ao volume do cone grande menos o volume do cone pequeno, certo? E aí, nós vamos ter o seguinte, ó. Esse volume aqui do cone do tronco, né? Ele vai ser igual, ó, o volume do cone grande, né? Ele é 1 terço. Vou colocar aqui π sobre 3, né? Que multiplica R ao quadrado, Rzão ao quadrado, vezes H. Certo? Que no caso aqui é o H2, né? A altura dele, tá? Menos, o outro lá também é π sobre 3, Rzinho ao cubo, vezes o H1, que é a altura dele. Beleza? Colocando em evidência o π sobre 3, nós vamos ter π sobre 3, R ao quadrado, H2 menos R, que é o quadrado, tá? Vou meter o cubo aqui. R ao quadrado, H1, né? Beleza? Bom, só que H2, esse H2 aqui, eu posso escrever como sendo isso daqui, H1 mais H, tá? Então, o volume do tronco vai ser igual, ó, R sobre 3. E aí, vai ficar R ao quadrado, que multiplica H1 mais H, menos R ao quadrado, que multiplica H1, certo? E aí, eu vou substituir agora, o que é o H1, ó, por isso daqui, certo? O H1 aqui nessa forma. Então, vai ficar π sobre 3, R ao quadrado. Aí, ó, aqui vai ficar R, H sobre R, menos Rzinho, mais H, menos R ao quadrado, que multiplica R, H, sobre R, menos Rzinho, tá? Bom, então, o volume do tronco vai ser igual a π sobre 3, aí. Note que aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso vezes isso, mais isso, né? Então, vai ficar assim, ó, aqui embaixo vai ficar o mesmo, o denominador Rzão menos Rzinho, tá? O R tá multiplicando aqui fora, deixa eu fazer assim, Rzão ao quadrado aqui, que multiplica. Aqui vai ficar, ó, em cima fica RH mais, aí, ó, esse daqui, Rzinho vezes H, vai ficar Rzão vezes H, vai ficar Rzão H, e aqui, como é menos, né, vai ficar menos Rzão, tá? É, menos, aqui vai ficar R ao cubo H, sobre R menos Rzinho, tá? Ó, note que esse daqui, ó, esse RH, cancela com esse RH, e aqui eu vou ter o seguinte, ó, vai ficar Rzão, vai ficar Rzão, vai ficar Rzão, vai ficar Rzão, vezes H, dividido por Rzão menos Rzinho, menos Rzinho ao cubo H, sobre Rzão, menos Rzinho. Então note agora que o H é um termo comum Eu posso colocar ele para fora V do tronco vai ser igual a πH sobre 3 Que multiplica E aqui eu vou ter o mesmo denominador Então vai ficar R³ menos R³ Dividido por R menos R³ Esse polinômio aqui é divisível por esse Então isso implica que o V de T é igual Fazendo a conta Nós temos que esse polinômio dividido por esse Dá R² mais R³ mais R² E aí nós temos o nosso resultado Então se você quer calcular o volume do tronco Você tem essa altura aqui H Você tem esse Rzinho E você tem esse Rzão É só fazer essa conta aqui Que você tem o resultado Beleza? Bom, isso dá um pouco de trabalho E às vezes você tem, claro, que memorizar essa fórmula aí Se você não quiser memorizar E você quiser calcular o volume do tronco Basta você fazer esse esquema Você calcula o volume do cilindro todo Menos o volume desse pequeno aqui É claro que para você ter a altura do cilindro todo Você vai ter que fazer uma relação Do Hzinho com Hzão Rzinho com Rzão Para você encontrar quem é o Hzão Essa altura do cara todo aqui Mas é fácil, né? Só fazer a semelhança de triângulo aí E você tem a altura Do teu cone maior Para você fazer a subtração Ou então memoriza mesmo essa fórmula aqui E força na peruca Resolve aí os problemas Tá bom? Então Essa aqui foi a solução E aí vamos para esse exemplo aqui Para fechar a nossa aula Esse exemplo aqui Caiu lá na prova do Mackenzie De São Paulo Diz o seguinte Um frasco de perfume Que tem a forma De um tronco de cone circular reto De raios Um centímetro E três centímetros Está totalmente cheio Que é esse desenho aqui Tá? Então Ele não deu a altura aqui Mas ele deu a altura aqui no desenho Então eu tenho um centímetro Aqui nesse raio E três centímetros aqui nesse raio Né? Está totalmente cheio Seu conteúdo É despejado Em um recipiente Que tem a forma De um cilindro circular reto De raio quatro centímetros Tá? Então É um cilindro circular reto De raio quatro centímetros Aqui ó O raio aqui Ele não deu Mas ele deu lá Não está no desenho Mas ele deu que esse raio aqui é quatro E ele está dando essa altura aqui Quatro Certo? Como mostra a figura Se D É a altura da parte Não preenchida Do recipiente cilíndrico Determine o valor de D Então Ele quer saber Esse D Aqui Tá? Que é a parte que não foi preenchida Claro Esse volume aqui A gente consegue calcular Nós vamos ter esse volume aqui E com esse volume aqui A gente consegue descobrir Esse volume aqui Certo? É fácil, né? Muito bem Como é que a gente vai fazer isso daí? Bom Vou fazer o seguinte Vou fazer um print aqui Que eu vou aproveitar a figura Esse aqui é o problema, né? Vou fazer assim Pra ver se eu consigo pegar a dor Tá? Legal Bom Nós temos o seguinte Quais são as informações Que nós temos aqui? Nós temos Ó Eu vou chamar Esse raiozinho aqui De R1 Tá? Aqui é o R1 Aqui Eu vou chamar De R2 Tá? Nós temos o seguinte Aqui no problema Que Na verdade Vou fazer assim Vou chamar de Rzinho E Rzão Tá? Aqui Como eu fiz lá no tronco Né? Esse aqui é o Rzão Tá? E esse daqui seria o Rzinho Beleza? É... Eu tenho que o Rzinho Ele deu, né? O Rzinho Ele é igual a 1 O Rzão O Rzão É 3 Né? Ele deu aqui, ó Um é 1 E o outro é 3 Tá? E ele deu também Aí no desenho Que a altura desse cara É 8 Certo? Com isso a gente consegue Calcular o volume do tronco Tá? Então o volume do tronco Ele vai ser igual A H Que é 8 Né? Vezes pi Dividido por 3 Que multiplica É... Esse daqui Ao quadrado Então dá 9 Mais Esse vezes esse Dá 3 Né? Primeiro é Esse daqui é o quadrado Dá 9 Esse vezes esse Rzão Vezes Rzinho 3 Né? Mais Esse daqui é o quadrado Rinho É 1 ao quadrado Que dá 1 Certo? Bom Então essa conta aqui Ó Aqui dentro Eu vou ter É... 13 Né? 13 Vezes 8 Então 13 vezes 8 Dá 104 Então 104 Pi Sobre 3 Tá? Essa daqui é O volume do tronco 104 Pi Sobre 3 Beleza Agora se a gente For olhar Aqui Esse volume Aqui dentro Aqui nessa Nessa figura Aqui ó Esse volume É o mesmo Né? Que esse Esse volume aqui É 104 Pi Sobre 3 Tá? Muito bem Só que isso daqui É o volume de um cilindro Então o que que eu vou fazer Ó Eu vou pegar Aqui Eu vou considerar Essa altura Aqui ó Como aqui é 4 Tá? E aqui é D Então essa altura Zinha aqui ó Essa altura Daqui pra cá Tá? Isso daqui É 4 Menos D Certo? Então é isso que eu vou usar Essa altura aí É 4 Menos D Tudo bem? Então Esse cilindro aqui Essa parte preenchida Aqui de amarelo Tá? A altura É 4 Sobre D E o raio aqui Ele deu que era 4 Tá? Esse raio é 4 Então note Que o volume do cilindro Desse cilindro aí Dessa parte aí Do cilindro Vai ser igual A Pi Vezes o raio ao quadrado Que é 16 Certo? Vezes a altura Que é 4 Menos D Que é a altura Isso daqui Tem que coincidir Com esse mesmo valor Aqui Com esse mesmo valor aqui 104 Pi Sobre 3 Tá? Então isso daqui é 104 Pi Sobre 3 Beleza? Então eu já Posso fazer o seguinte Aqui eu vou ter Essa conta aqui 16 Vezes 4 Vai dar 64 Pi Tá? Então eu tenho aqui 64 Pi Pi Menos É 16 Pi Isso daqui é igual A 104 Pi Sobre 3 Tá? Já posso até É Cancelar o Pi aí Se eu quiser Tá? Eu vou ter o seguinte 16 16D Vou passar o 16 Pra lá E esse cara Pra cá Tá? Então eu vou ter 16D Vai ser igual A 64 Menos É Desculpa Aí vai inverter aqui Né? Vai ficar 64 Menos 104 Sobre 3 Tá? Então 16D Vai ser igual A 88 Fazendo essa conta Aqui ó Eu tenho 64 Vezes 3 Que dá 192 Menos 104 Que dá 88 Então eu vou ter 88 Sobre 3 Tá? Então isso vai implicar Que D Vai ser igual A 88 Dividido por 48 Que é 3 vezes 16 Tá? Simplificando Eu tenho que D É igual Aqui dá pra dividir por 8 Né? Em cima O denominador Por 8 E o numerador Também por 8 Dividindo por 8 O numerador Dá 11 E o denominador Dá 6 Né? E aí eu tenho que D É igual A 11 Sobre 6 Centímetros Né? Tá? Essa aí É A resposta 11 Dividido por 6 Que é aproximadamente 1,83 Tá? Você fizer a ponta aí Bom Esse aí Era O resultado Né? Dá próximo Dá um pouquinho Menos que a metade Aqui Do frasco Tá bom? A altura Né? A metade Era 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 2 Isso daqui Tá dando Aproximadamente 1,833 Tá? E aí O que que acontece Né? Você encontrou Aí A altura Que ele queria Tá? Então a altura Era essa daí Então Veja como é Importante Você já saber A fórmula Do Do tronco Né? Do volume Do tronco Que facilita Bastante Tá? Você não vai ter que Calcular Dois volumes Né? Você já calcula Um volume Só direto Tá? Se você tinha que Calcular o volume Do conezinho Daqui de cima Aí calcula O todo Menos o volume Do conezinho De cima E aí Dá mais trabalho Né? Se você não Lembrar da fórmula Você faz desse jeito Se não Já Tá com a fórmula Na mão Vai embora Nós concluímos Aí Que Fazendo Todas as contas Nós concluímos Que D Era igual A 11 Sobre 6 Tá? Esse aqui Foi o resultado Que a gente encontrou Beleza? Muito bem Bom pessoal Então Era isso que a gente Tinha pra hoje Falamos aí Bastante sobre O cone Né? E na próxima aula Nós vamos falar De Superfícies De revolução Beleza? A gente se encontra aí Na próxima aula Até lá